Que Deus seja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. De fato, Deus não enviou Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo do reino. Quem quer crer, não é condenado, mas quem não crer, já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho de Gênero. Palavra da salvação. Glória a Deus, sim. Bem, a nossa comunidade com o Estado de Senado de Ano, já é o quarto dia, o quarto dia da trezeira de Santo Antônio. Palavra da cruz desta comunidade. É o que você percebeu que hoje, sendo comigo, tem também uma soberanidade na Igreja. E essa soberanidade é muito importante e que ele ultrapassa a mesma respeito que está na hora. É porque nós percebemos essa soberanidade em algumas expressões bem claras. Por exemplo, diz São Paulo assim, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Se não viram essa expressão. Essa expressão não é conhecida por vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja em um mundo. Não é assim que o sacerdão te faz a salvação a todas as missas no momento da missa? Então, na primeira forma, a celebração de hoje é a Santíssima Trindade. E quando a gente pensa na Santíssima Trindade, a gente pode perceber que muitas vezes a gente tem o uso da Santíssima Trindade, mas também o desconegou. Ponto de certeza. Quando o sacerdote começa a missa, qual é a primeira coisa que ele faz? É enorme. Isso é o quê? Encontrar a Santíssima Trindade. Veja só. E muitas vezes a gente tem o uso da Igreja Trindade. Outras vezes a gente quer fazer comigo e não canta. A Santíssima Trindade é o amor do Pai, é o amor do Pai. Tá bom. Outras vezes a gente ouve também essas expressões que acabamos de ouvir na salvação liturgica, mas também nós rezamos todos os domingos, e contando-lhe explicando o que é a Santíssima Trindade na nossa profissão de fé, quando nós rezamos o Cristo. Leio de Deus Pai, leio de Deus Cristo, leio de Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade. Quando a gente também é batizado, nós somos batizados em nome do... Ah, pois é. Nós somos batizados em nome do clube de Putebol. Nós somos batizados em nome de uma associação. Nós somos batizados em nome de santos. Nós somos batizados em nome da Santíssima Trindade. É uma grande celebração hoje. E é um tema que hoje nós recebemos de Santa Dona, se ela virando a essa planta, uma ajuda toda a viver a caridade. Parece isso. Não é? Bom, gente, como é que vamos entender a Santíssima Trindade? A Santíssima Trindade, nós podemos perceber a vida. Podemos perceber a Santíssima Trindade quando Jesus reza por nós ao Pai. Jesus reza por nós, dizendo assim, que todos sejam um, como eu e o Pai somos. Que todos sejamos um, uma unidade. Uma unidade muito profunda e muito perfeita. Ele quer que todos nós sejamos unidos, como Ele é o único Pai. e aí percebemos que essa unidade se dá com o Espírito Santo. Essa é a unidade que se resume, o que não resume é o próprio Deus. Tá bom? Vamos fazer assim, falar mais alto. Dá pra ouvir, né? Dá pra entender sem o microfone? Não. Agora o alto. eu vou ficar aqui também, pra gente poder ouvir melhor. Se o microfone é pra ajudar ele, não ajuda, então vamos tentar falar assim. Pode ser? Pronto. Eu trouxe meu papelito aqui, pra ter a cola, pra poder ver como é que é, pra não falar coisas erradas. Mas até agora eu falei o que é certo. Deus quer nós todos unidos. A unidade. São três pessoas em um só, Deus. Esta unidade perfeita que a gente compreende, a gente vai ter que entender aquilo que nós somos capazes. porque nós não conseguimos entender tudo, não. Não dá pra entender tudo da Santíssima Trindade. É um mistério. Esta unidade que Jesus pede pra nós, acontece aonde? Na comunidade. Comum, unidade. Ó, de novo. O que é uma comunidade? É aquele que estão unidos para uma finalidade. Estão unidos como unidade. Esta comunidade, a gente percebe também na Santíssima Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo, a unidade perfeita, tão unida, tão profundamente unida, que forma-se, é um só Deus. E aí nós vamos compreender aí, como que é que une eles? O que é que faz a unidade nessa Santíssima Trindade? É a caridade. O amor. O amor nunca dispersa. O amor sempre una. Quem ama quer ter o próximo do lado. Quem ama quer ter o amado do lado. E assim é uma coisa natural do ser humano, que também é fruto da Santíssima Trindade. Então, a Santíssima Trindade é a unidade perfeita. Na comunidade, nós também vamos compreender a importância da nossa união, de estarmos unidos. E aí nós vamos entender, quando falamos a palavra amor, nós vamos entender também a palavra caridade. A caridade é perfeita, a caridade nos une, a caridade nos suporta, o amor, e assim por diante. E aqui dá para entender esse primeiro ponto. No segundo ponto, que é muito importante perceber, como é que se dá esse amor, essa unidade? Pelo amor, porque o amor é uma condição de Deus. E para que sejamos um, que Deus seja um, Ele necessita, digamos assim, do amor, para que nós também possamos fazer parte dessa unidade, essa união. E é importante perceber também agora a Santíssima Trindade. Por que três? Se se fala de um só. Por que três? Pai, Filho e Espírito Santo. Por que será? Ora, aqui vem um detalhe muito importante. Na primeira leitura, vocês ouviram o que Moisés falou para Deus? Moisés falou para Deus, esse povo de cabeça dura, não consegue entender, mas Senhor, seja misericordioso para com este povo. É porque nós nem sempre conseguimos compreender tudo. Nós não conseguimos entender o mistério que é a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Deus se revela, Deus se mostra. Quando Deus se mostra, se dá a conhecer, então nós vamos compreender também uma outra coisa. Tinha uma, tem uma historinha que dizem que é de Santo Agostinho, e Santo Agostinho estava assim, quebrando a cabeça para entender como é que é esse negócio, quem é o pai, quem é o filho, quem é o Espírito Santo, como é que é essa unidade, como é que é essa, e aí ele quebrando a cabeça, estudou, aprofundou, não teve jeito, não conseguia entender, e um dia meditando mais profundamente sobre isso, ele vai passando na praia, na praia, na praia outra, um bico, ele vai caminhando, um pouquinho, vê lá no fundo, uma criancinha, uma criancinha que coria para o mar, e voltava lá. Coria para o mar, voltava lá. E ele ficou curioso, ficou lá dentro, chegou mais perto daquela criança, e chegando mais perto daquela criança, ele chegou e disse, o menino assim, ele viu, o buraco, lá dentro da praia, e a criança que coria lá no mar, pegava a água, e trazia naquele lugar, e colocava dentro, coria no mar, e colocava, coria na ponta, a criança fazia esse, aí vem, olha que incondível, e o que o Santo Agostinho pediu para a criança, mas, e o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? pegando a água, aí ele disse assim, é, eu estou querendo pegar toda aquela água, esse ângulo que está aí, pegar toda aquela água, e colocar nesse buraquinho, que ele deve, aí ele sentiu os filhos, é, na casa, está maluco? É, não dá, não dá, não consegue fazer isso, nunca vai conseguir, não está tentando pontos, não é, não pode fazer isso, você não vai conseguir, não tem como conseguir isso, não vai agitar, a próxima volta, ficar quanto tempo, não quiser aí, e não vai conseguir, colocar a água no oceano, aqui dentro desse buraquinho, aí a criança, olhando para o Santo Agostinho, deu um sorriso, e disse assim, é, assim como tu está querendo colocar, a Santíssima Trindade, na tua cabeça, eu estou querendo colocar, esse oceano, nesse buraquinho, não dá, não dá para colocar, o mistério de Deus, dentro das nossas ideias, por isso, que a gente tem que aceitar, o mistério da nossa, fé, e é exatamente aqui, que a gente percebe, que pela nossa fé, em Jesus Cristo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, é que a igreja, apresenta para nós, algumas características, bem importantes, da revelação de Deus, vamos lá ver, Deus que ama, quem ama, não guarda para si, o amor extravasa, o amor passa para o outro, e o amor que passou, de Deus para o outro, fez o que, Deus quis se revelar, no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, Deus se revelou, através da criação, tudo foi criado, um ato de amor de Deus, Deus que se revela, pela criação, e aí, percebe-se, Deus, Pai revelado, o Filho, anunciado, e o Espírito Santo, anunciado, o Espírito Santo, foi a força criadora, então, nós temos, Pai revelado, Filho anunciado, e o Espírito Santo, essa força criadora, no Novo Testamento, em Jesus Cristo, nós percebemos, que então, Deus, assume a nossa condição humana, vem no meio de nós, e aí, nós então, percebemos, que, Deus está revelado, Deus Pai está revelado, o Filho, se faz um de nós, se revela, quem é o Filho, é Jesus Cristo, o Filho, que é nascido de Maria, aquela, é o verbo de Deus, que se fez carne, e habitou, entre nós, então, o Filho, também, está revelado, e Jesus Cristo, prometeu, para nós, olha, a gente vai, mudar, vai vir, também, aqui, o Parágrafo, o Espírito Santo, então, Jesus, anuncia, o Espírito Santo, também, dizendo, que nós, vamos receber, o Espírito Santo, então, no Novo Testamento, o Pai, é revelado, o Filho, é revelado, o Espírito Santo, é prometido, o Paráclito, Paráclito, quer dizer, advogado, aquele, o intercessor, o Espírito Santo, aquele, que é, o defensor nosso, no dia, de Pentecostes, que celebramos, no domingo passado, nesse tempo, de Pentecostes, da igreja, no início, a gente percebe, que, o Espírito Santo, está revelado, também, a outro, na igreja, o Espírito Santo, que age, em cada um, de nós, Jesus, nos prometeu, o Seu Espírito, e todos nós, temos, o Espírito, de Jesus, em nós, ora, nesse sentido, a gente, então, percebe, que depois, de Pentecostes, hoje, Deus, Pai, está revelado, o Filho, está revelado, e o Espírito Santo, também, somos nós, que precisamos, perceber, a Santíssima Trindade, como é, que nós, vamos perceber, a Santíssima Trindade, como, Santo Agostinho, não dá, para entender, mas, nós, sabemos, de uma coisa, que, é, que faz, com que, a Santíssima Trindade, seja, um só Deus, o amor, e aí, que vem, a palavra, de novo, comum, unidade, a comunidade, é, na comunidade, quando a gente, manifesta, carinho, amor, quando a gente, vive junto, a gente, pode até dizer, comunidade, eclesial, missionária, que, que seria, comunidade, eclesial, missionária, quando, você, se reúne, com duas, três, pessoas, pode ser, lá em casa, às vezes, a gente, faz, aquelas reuniões, e depois, lá, se reza, um pouquinho, quando, você, se encontra, na família, e reza, lá, pelas tantas, você, não, começam a fazer, em nome do pai, do filho, lá, lá em casa, quantas, vezes, você, se reuniu, num grupo, também, para fazer, esse sinal, da cruz, comunidade, eclesial, missionária, quando, você, se reúne, em nome, de pai, filho, e espírito, santo, da santíssima, trindade, e aí, a gente, compreende, que Deus, está próximo, de nós, e nós, também, estamos, querendo, criar, a unidade, viver, a comunidade, a santíssima, trindade, quando, a gente, termina, uma oração, eu já vi, vários grupos, vocês, quando, vocês, dizem assim, estivemos, estaremos, unidos, em nome, do, o que é isso? são, são pequenas, comunidades, comunidade, a exemplo, da santíssima, trindade, nós, nos unimos, por amor, nós, conseguimos, perceber, que Deus, um amor, absoluto, e nós, temos, que, então, perceber, a revelação, Deus, está, totalmente, revelado, não, precisamos, esperar, nova, revelação, de Deus, é, nós, que, temos, que, compreender, a revelação, de Deus, através, do, amor, vivendo, o amor, vivendo, a caridade, Santo Antônio, Santo Antônio, ajuda, a perceber, a importância, da caridade, a importância, do amor, Santo Antônio, nos ajuda, a viver, a perfeição, da caridade, quem, é, que, viveu, a perfeição, da caridade, Deus, Santíssima Trindade, Pai, Filho, e Espírito Santo, tão unidos, formam, um único Deus, e são, para nós, um reflexo, da caridade, perfeita, daqui a pouquinho, nós vamos, rezar o creio, vamos, ficar, atentos, vamos, rezar o creio, e vamos, dizer, de novo, Pai, Filho, e Espírito Santo, nós, já fizemos, cada curso, no começo, Pai, Filho, foi feita a saudação, nós somos batizados, olha só, tudo nos leva, a perceber, a grandiosidade, que temos, no amor, na unidade, então, então, vamos fazer, um instantinho, de silêncio, e cada um, de nós, podemos perceber assim, como é, que eu posso, ser, uma comunidade, comum, unidade, que, na minha sociedade, no meu mundo, que possa, transmitir, a realidade, do amor, de Deus, para o mundo, um instantinho, de silêncio, 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 Obrigado.